Olá, meu nome é Juliana Bernardo, estou aqui para falar sobre o Arcano da Semana. Bem-vinda, bem-vindo você que acompanha esses vídeos. Como é que foi a Semana do Louco? Porque olha aqui, te contar que eu estou de parabéns em ter feito a louca. E daí, essa semana, olha só, hoje é sexta-feira, eu posto esses vídeos às segundas. E aí, quando chegou a hora de gravar o Arcano da Semana, falei, puxa, não é isso. E aí, todos os dias na sequência, eu pensava, não é isso, não é isso. E com esse sentimento de, o que eu estou fazendo? Daí, eu reparei que esse sentimento tinha a ver com o Arcano que a gente está vivendo para essa semana. Que é o Nove de Paus. O Nove de Paus que mostra esse mocinho com essa bandana na cabeça, né? De quem já foi ferido. E ele está com uma cara mega desconfiada. E ele está como que esperando um ataque de todos os lados. Esse Arcano, é um Arcano que, aqui na versão Zen, ele é o Arcano da Exaustão. Olha só. Esse Arcano, ele está perto de concluir o Naip de Paus. Que é esse Naip que fala de como a gente usa a nossa força criativa. De como a gente usa o nosso poder de transformar a nossa vida para o que a gente quer fazer com ela, exatamente. E esse Nove de Paus, essa exaustão, ela é como, sabe aquela cena em Hollywood, um clássico que se repete nos filmes de aventura? De quando o herói está perto de vencer o monstro, mas aí ele toma uma na cara do monstro e derruba. E a gente acha que o cara está morto, mas aí depois ele renasce para dar um último golpe e vence o vilão. Então, essa exaustão, essa última derrubada que a gente acha que a gente caiu mesmo, é o que essa carta do Nove de Paus transmite. Então, um momento que dá um cansaço e que você toma contato com dificuldades que você já teve lá atrás e que você sabe como vencê-las. Então, é preciso movimentar alguma coisa no interior para retomar essa lembrança de eu sei lidar com isso. Eu sei lidar com esse problema, com essa questão, com essa dificuldade, com esse cansaço que aparece nessa semana. Olha que desafio! É um resgate de alguma coisa que a gente já sabe fazer. Um resgate do nosso interior para a gente transformar o que está acontecendo no nosso exterior. para a gente, enfim, vencer esse monstro, esse vilão. Entre aspas, né? Que monstro, que vilão é esse? Nós mesmos, né? Nós mesmos. E este é um arcano também que, assim, quando a gente olha para esse sujeito, está bem claro que ele está preocupadão, né? Ele está preocupado mesmo. Ele está preocupado. Ele está, ó, subindo as defesas dele. Então, uma semana que vem também nos lembrar aí disso, assim. A vulnerabilidade é um lugar precioso. A vulnerabilidade é um lugar que tem muito a nos ensinar. Então, baixa a guarda. Baixa a guarda. Não tem porquê, quando você se sente fraco, você fingir que está tudo bem e criar uma casquinha, criar uma couraça para lidar com as coisas. Não. Você está vulnerável? Está vulnerável. Fazer o quê? Aproveita dos dons dessa vulnerabilidade, que é o melhor que a gente pode fazer. É trabalhar em cima dos elementos que a vida nos dá. Ok? Estava vulnerável essa semana? Estava sem meu equipamento para gravar esse vídeo? Então, aí vem essa mensagem junto ao que o Arcano tem a dizer e a Trasadona. Tá bom? Bora baixar a guarda nesse final de semana e nos vemos na segunda. Até logo mais!